Ah, qual é? Me deixe em paz! Ai, não! Ah, não vai dar pra fugir por muito tempo! Eles estão na minha cola! Ai, então! Só me resta revidar! Eu vou pra terra! Eu vou pra terra, mas não vai dar! Ai, 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 não! Para! Ai, para! Ai, não! Não! Ai, não! Ai, ai, não! Ai, e agora? Segura ele! Ele está chegando! Eu tenho que pegar! Cuidado! Estou cansado! Não dá! Não dá pra fugir! Ai, eu vou ter que lutar! Ai, não! Segura ele! Segura ele! Ai, não! Ai, não! Eu vou fugir! Ai, não dá! A minha vida vai ser difícil desse jeito! Ai, na terra! Tem que ser na terra! Não dá também! Tem que ser na terra em sopa! Pega ele! Ai, vem da terra! Ai, ai, ai! Me larga! Ai, ai, me salta! Ah, não! Eles estão batendo na outra tartaruga! Não, eu tenho que ajudar! Ai, o que é isso? Tem um peixe gigante aqui! Cadê a outra tartaruga? Cadê a outra? Deixa ela em paz! Não! Eu tenho que ser na terra! Agora é outra tartaruga! Bora, bora, bora! Cadê ele? Ai, não! Eles comeram! Ai, a águia! Sai, a águia! É minha vida mesmo! Ai, eu vou tentar despistar eles! Eu vou tentar despistá-los! Ai, eles estão na minha cola! Ah! Estou cansado, velho! Está cansado! Estou cansado! Ai, não! Ai, ele está se aproximando de mim! Ai, e agora eu tenho que revidar! Eu não posso permitir! Eu estou voltando para o motor, rapaziada! Está bem! Ai, ai, não! Ai! Estou cansado também! Descansei! Vamos lá! Eu tenho que conseguir! Eu tenho que conseguir! Eu tenho que achar no meio de despistar esses caras! Está difícil! Eles querem me caçar! Eles querem me comer! E agora para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu já sei! Eu vou para lá! Ai! E agora eu vou ficar aqui! Vamos lá! Tem várias criaturas ali! Vamos nessa! Vamos esconder ali naquelas ruínas! Vamos esconder nessas ruínas! Ai! Espero que eles não me encontrem aqui! Ah! Só que tem muitos predadores ali! Isso pode ser arriscado! Ah, não! Eu achei que era a águia! Aquela outra águia! Aquela outra águia está ali! Ah! Não! Ai! O que é isso? Sai daqui! Eu vou pegar você! Sai daqui! Não! Ai! Me deixa em paz! Vem com os aviados! Vem com os aviados! Eu perguntei! Eu estou preso! Vem com os aviados! Eu estou preso! Ai! Eu perdi! Eu perdi! Vai virar sopa! Ai! Vai virar sopa! Vai virar sopa! Vai virar sopa! Eu tenho que sair daqui! Ai! Ai! Não! Eu tenho que sair daqui! Vem com os aviados! Vem com os aviados! Vem com os aviados! Vem com os aviados! Ai! Está me encurralando! Ah! Vou acabar com vocês! Eu não posso sentir que fosse a porra dele! Ai! Não! Me larga! Eu estou com o rato acertado ali! Me larga! Vem com os aviados! Me deixa em paz! Vem com os aviados! Ah! Ainda bem que a minha carapaça já ficou bem resistente! Ai! Tem que sair daqui! Vem com os aviados! Ah! Não! Calma! Já me calma! Ai! Vem com os aviados! Ainda bem que o meu casco já está bem resistente! E eles não tem dentes tão afiados! Vem com os aviados! Vem com os aviados! Vem com os aviados! Ele é muito duro! Não dá para comer ele assim! Vamos! Vamos! Rápido! Nada rápido! A galera é muito rápido! Tem um tubarão morto ali! Vamos comer o tubarão! Ah! Me deixa quieto! Vou me esconder aqui! Aqui! Isso aqui embaixo! Aqui embaixo! Aqui embaixo! Eles não vão me encontrar! Vou me esconder aqui! Aqui! Cadê ele? Eles não vão me encontrar! Eu não sei! Muito bem! Eu acho que é melhor a gente voltar! Olha! Tem umas rocas! Ai! Ele tem um tubarão aqui! Vamos sair fora! Ai! Ele está muito perto! Ai! Não! Ah! Não! Esse aqui me encontrou! Eu vou acabar com ele! Ele está bem ferido! Não! Vem! Vem! Quando for eu morro na cabeça! Cadê? Ah! Vem cá! Ah! Ah! Eles já estão aqui! Sai! Seus asquerosos! Saiam daqui! Vai! Pera! Cuidado! Juninho! Você está muito machucado! Juninho! Eu preciso escapar! Pega ele! Cadê? Eu vou fugir! Cuidado! Vai! Caiu o petróleo no meu olho! Ah! Eu vou subir para cá! Ai! Meu olho! Pardemos! Consegui! Alma! Ele foi para onde? Ele foi para onde? Me sigam! Eu vou desfixar eles! Eu vou desfixar! Eles não sabem onde eu estou! Eu vou desfixar! Eles não sabem onde eu estou! A gente tem que conseguir acertar minha luta! É isso! Eles não sabem onde eu estou! Vamos esconder! Eu vou desfixar eles! Eu vou desfixar eles! Eu vou desfixar eles! Eu vou desfixar eles! Mas vamos sair fora! Vamos sair fora! Eu não tenho que respirar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos esconder eles aqui! Aqueles não vão me encontrar! Eles já estão bem longe! Eles já estão bem longe! É isso! Eu vou continuar fugindo! Acho que agora eles já saíram do meu campo! Isso é bom! Eles já não estão mais por perto! Ai, não! Não! Eu desfixo de um predador! Vem outro! Ai, qual é? Esses aqui tem dentes muito afiados! Ai, sai da minha cola! Sai da minha cola! Por favor, sai da minha cola! Sai da minha... Sai! Sai! Não! Ai, não! Ai, me largam! Ai, não, não! 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 Isso! Ai! Não, não, não! Eu vou atrair ele para cima desse aqui! Eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Isso! Nossa! Ah, não! Eu achei que eles estão se distraindo com o outro! Eles estão errando! Vai! Ah! Eles têm que brigar com esse aqui! Ah, é! Briga com esse aqui! Briga com esse! Briga com esse! Ai, eles estão na minha cola! Não! Ai! Nossa! Eles estão... Eles estão distraídos! Nossa! Eles estão distraídos! Ainda bem! Ah! Nossa! Que sorte! Que sorte! Ah, não! Eu não acredito! Eu me livrei de uns predadores e já caí nas presas, nas garras, nos dentes de outro! Ai, não ia dar certo, não! Ainda bem que agora eu estou livre! É! Não é à toa que de muitos que nascem, poucos sobrevivem! E ainda assim, eu não sei se eu irei chegar à fase adulta! Eu sou apenas um adolescente e os predadores são os piores possíveis! Que vida difícil! Será que eu vou conseguir chegar à época de reprodução? Espero que sim! Eu quero ter os meus filhos também! Só que diferente deles, eu quero que os meus filhos fiquem comigo! Eu não quero que os meus filhos fiquem à toa por aí! O mar está muito perigoso! Quer saber? A partir de hoje, eu vou viver na terra! Eu não quero mais saber do mar! O mar é muito problemático! Aqui eu acho que eu vou ficar mais tranquilo! Ai! Ah, qual é? Achei que eu ia ficar tranquilo! Já tem um bicho querendo me pegar! Ah, me deixa em paz! Toma! Acertei! Não vem não, hein! Não vem não, hein! Pra querer vir? Toma! Isso! Hum! Hum! Saboroso! É isso aí! Eu agora vou viver na terra! Ah! Só é cansativo! Viver na terra é muito cansativo pra mim! Ah! Mas eu vou continuar aqui! Oi! Hã? Oi! Oi! E aí, meu filho? Oi! E aí, primo! Como é que você tá, rapaz? Você é uma tartaruga? É! É! Você também é! Mas você mora pra estar no mar, meu filho! Oh! Eu cansei do mar! Como assim, rapaz? Eu cansei! Eu ainda sou filhote! Muitos predadores querem me pegar! É difícil! Eu cansei da vida, meu filho! Mãe! Você não pode viver na terra, meu irmão, meu filho! Você é uma tartaruga marinha! Ah! Meus quase 200 anos de vida! Essa é a primeira vez que eu vejo uma tartaruga marinha tão longe do mar! Mas cuidado pra você não morrer de insolação! Eu nem tô tão longe do mar! Olha ali o mar! Tá bem à frente! Mas essa tartaruga marinha só sai do mar pra botar seus ovos e ver o óculos! Não sai nem da praia! Onde você tá, meu filho? Você fica muito vulnerável aqui! Ah! Você não tá, que nem eu! Você tem que ser arrastado! E aí, se não é um predador grande, você já era! Ah! Tem esse detalhe, né? Talvez na água eu tenha chance de me proteger! É isso que você quer dizer? É isso que eu sou neta, meu filho! Aqui na terra, olha a diferença do que eu faço pra você! Tá vendo só? É, tô vendo! É por causa dos predadores que eu preciso! Se você tá pensando que na água tá difícil, que na terra tá pior! É sério? Vou te falar, meu rapaz! Ah! E agora, hein? Agora me explica! Por que eu não vejo minha mãe? Eu queria encontrar a minha mãe, meus familiares, mas... Nem meus irmãos quiseram ficar perto de mim! Ah, meu filho! É que você é muito pobre! Ainda sempre não me entendo! Mas... É porque... Essas coisas é da tartaruga mesmo, rapaz! A gente não tem muito tempo assim com os pirote, não! Porque colocamos os ovos várias vezes ao ano, e aí não dá pra tomar conta do ninho! Aí, ela sai para o meu marido, é bem prazinha! Ela só coloca o ovo lá, na praia, e já volta pro mar! Ah! Então isso quer dizer que eu nunca vou encontrar a minha mãe? Rapaz! Pelo tanto de mar que existe! A chance de eu ser encontrada sua mãe é muito pequena, meu filho! Como assim o tanto de mar? O mar não é isso aqui que eu tô vendo? Esse aí é um dos mares! Existem muitos mares pelo mundo! É sério? De água congelada! Ah, eu não gosto nem de pensar! Muito frio! Tem muitas coisas pra você explorar! Você poderia fazer isso, meu filho! E achar um lugar mais tranquilo! Conhecer novas criaturas! Conhecer todos os mistérios desse mundo! Entendi! Se eu pudesse, eu também faria isso! Mas eu sou um criador terrestre! Então, não tenho tanta liberdade quanto você! É sério? Que você queria ser aquático? Ah, ia ser muito legal! Nossa! É até satisfatório ouvir isso! Olha, você me deu uma dose de motivação! Quer saber? Eu vou pra ará! Eu vou pra água! Eu vou pra água! Muito obrigado! Tá certo, meu filho! Eu vou te acompanhar até ali! E aí ele vai conversando! Olha, me fala seu nome! Como é seu nome? Meu nome? É Judas Creuso! Judas Creuso? É! Ah, Judas Creuso! Obrigado pelos conselhos! Ah! Meu nome é Jared! Prazer, Jared! Ah! Vamos nessa! Não vou entrar no mar! Seus conselhos me ajudaram demais! É isso, meu filho! É isso! Eu desejo muitos anos de vida pra você, viu? É, você falou que tem quase 200 anos! Pelo visto que você já viu muita coisa! Rapaz! Você já viu coisa nessa vida, hein? É, sim! Eu não tenho nem um ano ainda! Ah, bom demais! Boa sorte, Redador! Muito obrigado! Muito obrigado! Eu vou seguir! Eu vou seguir pro fundo do mar! Vou ouvir seus conselhos! Com certeza! Ah! E o problema de ouvir conselho é esse! Olha isso! Tanto de predador! Tanto de criaturas asquerosas que tem aqui! Ah! A qualquer momento eu posso acabar virando comida! Olha isso! Esses bichos vão me seguir! Ah! Qual é? Eles estão me perseguindo! Olha lá! Ah! Não sei se foi bom eu ter ouvido os conselhos dessa tartaruga não, hein? Ah! Mas quer saber? É o certo é se fazer! Eu não posso renegar a minha identidade! Eu sou uma tartaruga marinha! Se eu tentar viver na terra, o primeiro predador de grande porte que me encontrar vai se alimentar de mim! Então o melhor que eu faço é continuar! O que me resta agora é tentar sobreviver a todo custo possível para que um dia eu encontre uma parceira e diferente do que fazem, nós não vamos nos separar e eu vou tomar conta dos meus filhos! O que eu quero ver é aquele tanto de tartaruguinha andando junto comigo e nadando pelos oceanos! A minha jornada continua! A minha jornada continua!